Abre aí, aí, quinha, mostra o banho da capoeira, compadre, como é que é No som do perival, da tua vã me expulsar No som do perival, da tua vã me expulsar No som, no som do perival, da tua vã me expulsar Vasquinho, Belizário, Rua, Beira, Capela, Campi Abre a lua, martela e igreja fronça Mais quatro galeras, que esculacha o corredor No som do perival, da tua vã me expulsar Vasquinho, Belizário, Rua, Beira, Capela No som do perival, da tua vã me expulsar Vasquinho, Belizário, Rua, Beira, Capela No som do perival, da tua vã me expulsar No som do perival, da tua vã me expulsar Vasquinho, Belizário, Rua, Beira, Capela Dá segurança que eu vou esculachar E moro, dá segurança que eu vou esculachar Oh, 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 o parque terror Oh, 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 pioneira Flamenguim Oh, 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 o parque terror Oh, 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 pioneira Flamenguim Escute amigos, o que eu vou falar Não precisa ter medo, é só respeitar Porque o bonde é sinistro e tem disposição Os guerreiros daqui se tratam como irmãos Humilde nós somos e vamos mostrar Que a corrente é dim e nunca vai quebrar Oh, 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 o parque terror Oh, oh, pioneira Flamenguim Oh, 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 o parque terror Só você! Oh, 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 o parque terror É Santa Cruz da Serra, canto da mina Santa Cruz da Serra, canto da mina Demorou na porora A alegria de um final de semana Pra encontrar minha galera Que só tem gente bacana É anoteceu e eu reúno minha galera Tô de tocando da mina Lá de Santa Cruz da Serra Demorou, demorou Ponte Pilar, Rosário e o Renascer Curto a coisa, pois Dona Catar é cão da GG É Santa Cruz Estamos sofrendo com preconceito Querem acabar com o foi que isso não é direito Pois é, nós já vivemos num mundo de repressão E o meu gosto musical é direito de um cidadão É, eu sou ponteiro e sempre vou me orgulhar Vejo os olhos, sinto o som e deixo o corpo balançar Pá, 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 pá Santa Cruz da Serra, canto da mina Você se acha guerreiro no corredor Uma área que é de risco Não se bobinou, meu senhor É, ninguém chamou Mas você quis me brigar Se te pegam, meu amigo Não adianta chorar Pois é, deixa se liga Nessa situação O foi que pode acabar Por causa de confusão É, porque tem gente Dizendo que é irmão Mas quer acabar com o foi que igual ao pastor alemão Mas se o foi que se ligar E parar Para bom, mas frio Pois para relaxar Relaxar o corpo e deixar balançar Nesse porcadão você vai viajar Salta Cruz da Serra, canto da mina Santa Cruz da Serra, cantor da Mirada Com a GT, numa mesma direção Pelo forte, pela paz, a galera faz o leão É a Preira Serra, Vigário e o BD A Rap é a Vigia, a Máfia, a Estrada da Fosse Parque, Parque Muita, a Baixinha é Morro do Adeus Parecia o Vila Operária e a Cidade de Deus É, Franco Dourado, Cidade Alto Pilar A Maldita da Favuna, Cruz Vermelhão e Ajar É o Vale de Toa, né? Só quero ver o Valeu A Maldita da Favuna, Cruz Vermelhão e Ajar É, Franco Dourado, Cidade Alto Pilar A Maldita da Favuna, Cruz Vermelhão e Ajar A Maldita da Favuna, Cruz Vermelhão e Ajar A Maldita da Favuna, Cruz Vermelhão e Ajar Deixa o olho e quebra a dente, é nossa especialidade Um bom de PFP, tudo é que isso se faz Deixa o olho e quebra a dente, é nossa especialidade Um bom de PFP, tudo é que isso se faz Demorou, bota teu olho no vale Demorou, o forte dos pancentos já pode tomar Balão e aliados no vale da gota Vem com a gente amigos, vamos todos cantar Triga não a violência, deixe a pá reina Liberte suas almas, permita sua explosão Deixa o corpo balançar, assim ao som dessa canção Vivemos no mundo repleto de ilusão Onde tudo que sentimos transformamos em canção Triga um caminho reto, um caminho divertido Esquecendo as ilusões, encarei a realidade Vou, 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 a minha ordem morou O bonde dos conceitos já pode formar Balão e aliados no vale da gota Vem com a gente amigos, vamos todos cantar Triga não a violência, deixe a pá reina Tenho fome, tem conceito Tenho fome, tem conceito Tenho fome, tem conceito PEDBOY DA CEDD 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 PEDBOY DA CEDD